A cobrança dentro da área, o toque de cabeça e o gol! Que com Cícero faz o segundo. Augusto também, o Fluminense chega com o Carlinhos, bateu o cruzado, vai pintar o gol, bateu o gol! O Palácio Dias, ele toca de primeiro dentro da área, quem sabe agora Cícero bateu o gol! O primeiro tempo não funciona, apesar de Cícero abrir o placar. Cícero aproveitou que a bola sobrou na área e devolveu. Com um empate em 1 a 1. Tiago na cobrança do escanteio, a cabeçada, gol! Trabalhando a jogada, mais atrás, Cícero bateu o rasteiro, gol! Deve ter funcionado, porque de cabeça ele, Cícero, empatou. Tá certo que meio gol foi do Tiago Neves. Tiago Neves bate o escanteio e Cícero faz no Recife. Fluminense 1, esporte 0. Aos 35 de jogo, Alex Dias ajeitou de cabeça e Cícero completou para o gol. Fluminense na frente, 1 a 0. Muito cumprido, mesmo assim ele chegou. Dômino faz o cruzamento, toca de cabeça! Olha o Cícero, pode ampliar, bateu! Bota pra dentro da área com efeito, toca de cabeça! Gol! Partiu o Tiago, só rolou, Cícero bate! O Cícero conseguiu o empate, o jogo terminou 2 a 2. Foi o primeiro ponto que o time grande perdeu na Passa Rio. Tiago Neves bateu, cruzou na área e o toque de cabeça, gol! Gabriel cruzou para Cícero aumentar. Pra grande área, Luiz Alberto também, é falta pro Fluminense. Conca na cobrança, o toque de cabeça! Gol! O Júnior César consegue o cruzamento, bola na pequena área, Cícero! Gol! Já o Rafael Sibila fala com a gente, Walter tá dentro da área, ajeitou pro Conca, o cruzamento é bom! Gol do Fluminense! A Passa segurou na habilidade, tentou se livrar do Lina, fez o cruzamento, o vizinho! Gol! E que vem com velocidade na bola lançada pro Chiquinho, conseguiu o cruzamento, Cícero matou no peito, escapuliu, ele bateu! Gol! E aqui vem o Fluminense, cruzamento, Chiquinho! Gol! Agora pra ele, tá aí o Fred, Cacuz vem na velocidade, Fred cortou pro pé direito, levantou o Chiquinho! Defendeu o Fernando Henrique, Cícero! Gol! Todo o Patrick, aí o Fred, vai passar o Cícero, a bola pra ele, tem a chance de sair o magnão, o chute do Cícero! Muito bem, time do Fluminense, com o Conca, perna canhota na bola, o cruzamento! Kennedy, bateu pro gol, desviou! No travessão, olha o gol! Gol! O Fluminense pressiona pela direita, Conca, o cruzamento! Gol! É, as armas foram ainda jogadas. O Elton Paulista, cruzamento, olha o Cícero! Gol! Vem com a Brancarias, canteio, levantamento, agora o toque! Gol! Scarpa deixou, Victor Oliveira vai pro fundo, consegue o cruzamento no Magno Alves! Gol! Cícero partiu, bateu o pênalti! Gol! Nesse busca o terceiro gol, a bola pro Wellington Silva, cruzamento, no desvio! Gol! Marcos Júnior, novo levantamento na área, olha o Fred, passou da bola, a condição legal! Gol! Se manda, Flavinho tá na marcação, e tome cruzamento, subiu, toca na... Depois, aos 26 minutos, o Fluminense voltou a ficar na frente, após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Cícero! Três minutos mais tarde, Gustavo... Batedou no Cícero, Lava Game, pé esquerdo, Cícero, Cássio, Cássio, Cícero, Cássio! Cícero voltou! Gol! Corridinha final, bateu! Gol! O que tem desvio, defendeu o Fábio e deu o rebote! Ajeitar na direita, recebe o Dourado, levantou pro Renato Chávez, de cabeça pro Cícero! Gol! Sempre o responsável por esse levantamento pra área, pé esquerdo forte, o desvio! Gol! O Fluminense com uma escarpa, ele chegou, chegou o Minteiro, chegou cruzando! Gol! É uma das armas do time do Levir Cup, esse levantamento pra área, e com a presença importantíssima de Cícero! Então, Silva, encosta o Wellington, fez o lançamento, buscando Cícero! Vem cruzamento, ele segura, troca pra canhota, veio centrado, desvio pro gol! Gol! E aí E aí E aí E aí E aí